Depois de meia noite, ela brota na minha treta Papa fuma maconha e toma picanha na buce- Vai, vai Pega Papa fuma maconha e toma picanha na buceta Toma picanha na buceta Afirma, afirma maconha e toma picanha buceta Como foder na onda Espirra, lança perfume, fica de quatro agora E toma buquivo Porque foi meia no guito E toma, toma buquivo E toma, toma buquivo Depois de meia noite, ela já tá na metrisa Afirma maconha e toma picanha buceta Toma picanha buceta Se quiser toca tosse, não quiser tosse NPSS eu não sou mais homem, caralho Que filha da Pug Na buceta Fuma maconha e toma picanha buceta Toma picanha buceta Toma picanha buceta Como foder na onda Espirra, lança perfume, fica de quatro agora E toma buquivo Porque foi meia no guito E toma, toma buquivo Depois de meia noite, ela já tá na metrisa Afirma maconha e toma picanha buceta Toma picanha buceta Se quiser toca tosse, não quiser tosse NPSS eu não sou mais homem, caralho Que filha da Pug E toma, 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 e toma